Sejam bem-vindos a mais um podcast, eu tô numa área externa, então vocês vão ouvir barulhos pra caramba, né? Porque pode ser que os ruídos ficam altos, aí vai ter de tudo, talvez, cachorro, gato, carro, caminhão, avião, mas vamos lá. A gente tem algumas coisas pra falar aqui hoje, primeiro eu quero responder umas perguntas que mandaram pra mim no Instagram, tá? As pessoas falaram assim, olha, eu tô tentando lembrar de algumas que tá na minha cabeça, que eu li hoje muita coisa no Instagram, porque eu tinha parado, falei pra vocês uns 2, 3 dias de ver o que me mandam no Instagram, que a maioria que me mandam mensagens lá são as pessoas que ouvem pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou outras plataformas de podcast, sem ser um YouTube, porque a maioria do YouTube já comenta ali mesmo. E olha que interessante, umas perguntas que eu lembro, uma pergunta que eu lembro que eu vi lá, ah, da onde você, alguma coisa assim, desculpa se eu não estou falando o nome de quem mandou, porque eu não estou vendo aqui as mensagens, estou lembrando de algumas perguntas, tá? Mas, vamos lá. Da onde você tirou coragem pra fazer esse projeto, né, o Mora Maova? É uma das perguntas. Eu não sei bem como responder algo como isso, mas eu posso dizer uma coisa pra vocês perguntar, né? Ou pra quem tem essa curiosidade, pra você que perguntou e quem tem essa curiosidade. Na verdade, a coragem, não é assim, coragem em si que eu comecei o projeto Mora Maova, foi uma necessidade. E ao ver crescer as pessoas que precisam ouvir essas coisas, aí a gente já fica, né, no meu caso assim, mais encorajado de fazer. Peraí, eu não estou sozinho. Até a Vânia, né, esses dias falou, o Paulo não está sozinho, todos estamos juntos, somos um time, quem ouve aqui o podcast, nessa corrente do bem, todos estamos juntos. E aí eu comecei a pensar de verdade, falei, cara, eu não devo nada pra ninguém, ninguém. Eu saí dessa corporação pela porta da frente, da igreja Mora pela porta da frente. E não me ensinaram um monte de coisa que eu tive que descobrir fora de lá. E muitas experiências que eu levo, e são experiências que eu vivi, eu vou falar, e as pessoas precisam ouvir isso. E a coragem começou a vir daí, tá? É lógico, preocupa um monte de coisa, a gente tem falado de limites que não devem ser ultrapassados, como que aconteceu comigo e minha esposa, né, vocês já sabem. Mas, vamos lá. A coragem, ela, necessariamente, ela vem junto com a importância desse projeto. Se eu percebesse, talvez, em algum momento lá atrás, que as pessoas não querem ouvir isso, talvez não ajuda ninguém, mas quando eu vejo comentários, pessoas que me mandam mensagem, olha, eu passei por algo semelhante, sentir a mesma coisa que você, eu sei como é que é. É isso que dá força, e a coragem vem junto no pacote, né? Mas obrigado por quem perguntou. Uma outra pergunta que fizeram pra mim, que eu tô lembrando aqui agora, é se eu pretendo um dia, as pessoas sempre perguntam isso, é que interessante, se eu pretendo um dia parar de fazer podcast. Eu confesso que eu já cheguei a pensar algumas coisas sobre esse projeto, né, em transformá-lo em vídeo. Só que os canais de podcast que eu tenho, o Mormo Maova, eles são muito ouvidos por ali. E eu posso até fazer o vídeo também, depois transformá-lo em podcast, colocar nas outras plataformas, mas eu cheguei a pensar, sim, em transformar o Mormo Maova em vídeo. Mas eu posso ser sincero pra vocês, vocês que estão aqui comigo nessa corrente do bem, sendo sincero de verdade sobre isso. Porque as pessoas perguntam mesmo, ah, por que você não faz vídeos e tal? Essas perguntas sempre aparecem. Sendo sincero, do fundo do meu coração, não importa o meio que essas coisas vão chegar até algumas pessoas que precisam ouvir. Se é por vídeo, se é por áudio, escrito, né, tem gente que escreve blogs muito bons, né, materiais muito bons. Não importa. De verdade, não importa. Tá? Eu só quero que as pessoas possam ouvir e possa ajudar alguma coisinha. Nossa, olha lá, o que ele falou serve, passei pras mesmas coisas, serve pra o que eu passei também, né? Então não importa. Se um dia, realmente, eu pensei em fazer o podcast Mormo Maova, né, virar vídeo, mas no teor de tudo, não importa como vai chegar a mensagem. O que importa é que a gente fale aqui. Tá? Então não sei. Mas o podcast tá de bom tamanho por enquanto, tá? As pessoas perguntam mesmo isso, né, é interessante, mas, lógico, a resposta existe, é isso. Pensei sim, mas vamos lá, né, vamos seguir o barco. Uma outra pergunta que eu lembro que eu li lá hoje, né, se eu pretendo trazer mais pessoas ou outros criadores de conteúdo pra bater papo. Sim, tem muita gente que eu planejo trazer, pessoas que estão aí também fazendo, de alguma maneira, um projeto parecido, né, de falar com as pessoas a respeito de sua experiência com o hormonismo ou suas percepções. Então tem algumas pessoas que eu já troquei algumas mensagens, então a gente tá planejando... É que muitas das vezes é difícil a agenda. Olha que interessante. É difícil a agenda pra gente parar pra bater o papo e trazer pra vocês. Né, algumas pessoas a gente tá nesse pé aí. Mas vai acontecer sim. Tá? E também o áudio das pessoas que querem mandar, pode ir lá no YouTube, vai ter lá um link lá no começo da descrição de um WhatsApp pra mandar um áudio de até 15 minutos, falando de onde que é, né, o seu nome, e pode falar suas considerações. Eu vou trazer podcast e vou comentar em cima. Tá bom? Ah, o engraçado, né, teve uma pessoa que fez uma pergunta pra mim, eu vi hoje também. Essas pessoas que me perguntaram lá, eu disse que ia fazer um podcast, eu respondi na mensagem, olha, vou fazer um podcast respondendo a sua pergunta. Então talvez você que mandou a pergunta vai estar sendo respondido aqui, tá? Você que ouve sempre aqui. Me perguntaram pra falar um pouco mais de detalhes do encontro que eu tive com o Tom, meu amigo Tom do canal Minha História no Mormonismo. E os detalhes acho que eu falei, né, tem um podcast aí, né, quando eu encontrei o Tom, né, em São Paulo, dá uma olhada aí pra trás, eu coloquei muitos detalhes, né, eu tentei falar ao máximo porque eu sei que o encontro desse muita gente quer saber. Poxa, que legal, foi pra mim, né, encontrar o Tom, prazer enorme, né, e lógico, os detalhes muita gente quer saber. Mas deixa eu ver se teve, eu pensando aqui agora, se teve algum detalhe que eu ainda não mencionei daquele... Não sei, eu falei detalhe por detalhe, né, estávamos no hotel, trocamos uma mensagem, ele falou, ó, tô num lugar tal, aí peguei um Uber, fui até lá, a gente bateu um papo, eu almocei, bebi uma cerveja com ele, tá na foto do YouTube quando tem esse episódio, dá uma olhada pra trás quando eu encontrei o Tom aí que eu falei sobre isso, a foto que fica na tela é a que a gente tirou naquele dia. E é isso, falamos sobre tudo, sobre a vida, sobre nossas famílias, sobre projetos, o que a gente fala na internet, ixi, um monte de coisa, sabe? Mas é isso, então... Não teve detalhes mais que isso, né, só estando lá, né, pra saber, mas a gente conversou muita coisa, tá? E foi muito legal. Teve uma pessoa que perguntou também, que eu tô lembrando aqui, que eu vi lá, eu tô falando, mas sempre repetindo pra outras pessoas não sabem, né? Eu estou lendo perguntas, lendo não, né, não está aqui comigo, mas eu li perguntas, estou falando aqui as perguntas que eu tô lembrando que me fizeram no Instagram, tá? E uma das perguntas que fizeram pra mim, é mais ou menos assim, né, é que eu comentei um dia que ia ter um encontro de ex-mormons na América Latina, se isso vai sair do papel mesmo, né? Porque a gente falou uma brincadeira aí, né? Deixa eu explicar isso pra vocês, olha que interessante, né? Um dia eu fiz um podcast porque uma pessoa deu uma ideia e eu falei a respeito disso, né, que seria interessante fazer um encontro de ex-mormons, o primeiro encontro de ex-mormons na América Latina. Dá um exemplo, a gente marca em São Paulo, algum lugar, e todo mundo vai lá, a gente vai bater um papo, vai todo mundo, os criadores de conteúdo, né? Mas na verdade isso só foi uma ideia que deram, é muito difícil, essas coisas, é muito complicado de se organizar, olha só, né, todo mundo tem que ter a agenda ali pronta pra poder estar, então, provavelmente isso nunca vai acontecer, mas os encontros, né, de nós, um dia podemos marcar algo pra bater um papo, a Vana já fez isso, né, lembra que ela marcou de ir no Brasil encontrar algumas pessoas, né, quando ela veio, na verdade, não sei como é que foi isso, mas eu lembro que ela comentou, mas foi bem bacana, né, assim, a ideia disso, só de imaginar como seria, é bacana, né, imagina, o primeiro encontro de heismológica, seria uma coisa, ninguém quer imitar conferência mormon aqui, né, mas imagina como que seria interessante, né, penso sobre isso também, acho que a imagem de como seria, né, ficando agora só navegando nas ideias de como seria, acredito que é muito legal, uma pergunta que eu vi também é se eu tenho amigos que ainda frequentam a igreja, tenho, tenho sim, muitos abandonaram, pô, não querem saber, eu virei uma ova e as pessoas nem querem conversar, né, mas alguns eu converso, sim, tal, e normal, né, são pessoas que conseguiram separar, né, a interatividade que a gente tinha do que a gente acreditava quanto religião ou o que for, tá, então saber separar isso que é a parte adulta do negócio, né, às vezes as pessoas que não conseguem, ah, não, se você não acredita o mesmo que eu, então não compensa mais eu estar ligado, falei que ia ter barulho, tá ouvindo? Eu estou num lugar externo aqui, olha que barulhão, mas é isso, é, eu vou fazer o seguinte, né, alguma, aqui mais pra frente, porque tem muita coisa aqui que, que eu estou lembrando, que as pessoas mandam às vezes de pergunta pra mim, e é legal fazer isso, né, responder algumas perguntas, porque a curiosidade das pessoas, eu também tenho um monte de curiosidade a respeito de muita coisa, também gostaria de fazer perguntas pra muita gente, quando as pessoas perguntam pra mim, eu acho que é legal abrir esse espaço pra responder, e eu vou num próximo momento aí, daqui a alguns podcasts eu faço de novo, é, respondendo algumas perguntas, tá, que as pessoas fazem, é super natural isso, podem continuar mandando, se você também quiser fazer alguma pergunta já tá no YouTube, escreve aí, tem alguma dúvida, quer saber, né, eu não sou nada, né, só venho aqui, sou um cara deixando minha opinião a respeito do marmonismo e minha percepção, tá, eu sou um cara só pra trazer minha opinião, minhas percepções, mas, às vezes alguém tem alguma curiosidade, a gente tá sempre junto aqui, né, ah, Paulo, queria perguntar não sei o que pra você, manda pra mim, tá, manda nos comentários, já tá no YouTube aí, deixa nos comentários, ou quer mandar no Instagram, você que tá pelos aplicativos de podcast ouvindo, vai no Instagram, do marmonmaov, lá você manda uma mensagem, tá, eu respondo, tá, e posso trazer pra cá, então, um novo episódio, respondendo perguntas que as pessoas me mandam, combinado? Então foi um papo aí legal, desculpa o barulho novamente externo, que eu tô no lugar externo, e a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.